Música Olá amigo internauta, estamos dando início a mais um programa Propósito Queremos saber o que Deus quer de nossas vidas A cada semana, cada dia um propósito de santidade E o propósito dessa semana é exatamente esse Não mentir, isso é muito sério meus irmãos Veja, a palavra de Deus nos fala no Evangelho segundo João capítulo 8 versículo 44 Palavras fortes, firmes de Jesus O vosso pai é o diabo e quereis cumprir o desejo do vosso pai Ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade Porque nele não há verdade Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele Pois ele é mentiroso e pai da mentira O diabo é o pai da mentira O catecismo da igreja católica a partir do número 2482 E nos números seguintes vai nos falar a respeito da mentira E olha só o que diz aqui, eu quero ler só apenas um trecho do catecismo Do que ele fala a respeito da mentira A mentira, por ser uma violação da virtude e da veracidade É uma verdadeira violência feita ao outro Porque oferece sua capacidade de conhecer Que é a condição de todo juízo e de toda decisão Contém em germe a divisão dos espíritos E todos os males que ela suscita Isso é muito sério meus irmãos A igreja está nos ensinando que a mentira é uma violência É um gesto de violência Quando nós olhamos na televisão Ou vemos pela internet Enfim, acompanhamos pela mídia Cenas de violência E ficamos horrorizados com cenas de violência E falamos, que mundo é esse meu Deus? Porque como que permite uma coisa tão violenta Dessa acontecer diante de nossos olhos E nós ficamos horrorizados, escandalizados A igreja nos ensina Que mentir também é um gesto de violência Um gesto de agressão Você agride o outro naquilo Como nos ensina a igreja Naquilo que ele tem como condição Capacidade de conhecer Que é a condição de todo juízo E de toda decisão Você priva o seu irmão e a sua irmã De conhecer a verdade Quando você está mentindo Quando eu e você mentimos Nós privamos a pessoa de conhecer a verdade Nós sabemos que Deus é a verdade Cristo é a verdade Privamos a pessoa de conhecer a verdade que é Cristo De conhecer a verdade dos fatos E agimos assim com violência Isso é muito sério Pense nisso essa semana Eu não posso mentir Nem que seja uma pequena mentirinha Mas eu não posso mentir Porque eu sou cristão Eu sou da verdade E veja Há uma historinha Quero contar pra você De Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Um dos grandes santos da igreja Doutor da igreja Ele muito estudioso Estava na cela dele Estudando Lendo E tinha ali No mosteiro Onde eles viviam Tinha ali Um freio que era muito gozador Muito brincalhão E ele chegou Bateu ali na cela Na porta da cela Entrou Melhor dizendo Entrou com tudo na cela de Santo Tomás E disse Irmão Venha ver lá fora Está acontecendo algo Está acontecendo algo fantástico E ele falou O que está acontecendo Irmão Um boi voando Tem um boi voando Santo Tomás saiu da cela Levantou-se Saiu da sua cela Foi ali no pátio Ficou olhando pro céu Com as mãos assim E ficou olhando pra ver E aquele freio caindo Na gargalhada Rindo E falou para Santo Tomás Dizendo Oh Irmão Mas como você é ingênuo Como é que você acredita Que vai ter um boi voando Rindo da cara dele E Santo Tomás Virou Calmamente Com muita serenidade Virou para aquele freio Gozador E disse É meu irmão Eu preferia acreditar Que um boi fosse capaz De voar Do que Um religioso Fosse capaz De mentir Então tomemos cuidado Com a mentira O grande Charles Chaplin Tem uma frase Que ele diz Não suporto falsidade E mentira A verdade pode machucar Mas é sempre mais digna Você que hoje Está sendo escravo Da mentira Meu irmão e minha irmã Pense nessa frase A verdade Ela pode até machucar Mas ela é mais digna No seu casamento Seja verdadeiro Na educação Que você dá Para os seus filhos Verdade sempre No relacionamento No ambiente de trabalho Na escola No dia a dia Com seus amigos Verdade sempre Uma mentira Sempre puxa a outra Se você vai mentindo Nas pequenas coisas Para que você Continue sustentando Essa mentira Você vai precisar De outra mentira E outra mentira E outra mentira Para sustentar Aquela primeira mentira Do início E assim Não é possível viver E aí nós nos afastamos Do nosso pai Que é Deus E vamos nos aproximando Do pai da mentira Que é o inimigo Nosso pai Não é o demônio Nosso pai é Deus Por isso Sejamos da verdade Propósito dessa semana Faça uma boa reflexão E veja Aonde estou vivendo As pequenas mentirinhas Elas também Podem fazer A minha alma Se perder Eu sou da verdade A verdade Pode até machucar Mas ela Sempre é mais digna Deus abençoe você Abençoe você Abençoe a sua semana Na verdade de Deus Na verdade do Evangelho Que Deus abençoe você Até o próximo programa Tchau 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 Tchau